Canal Brega Exclusivo Missão 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 Kevin no beat Anota, anota a placa que é ser rico Mais uma que explodiu Uma vulcão na bomba, só em vida louca Para de novo, doido hoje, arrasto a Paola E se recordar de prato, um ar esclamado É disso que elas gostam, então vem sentar no pai Caralho, tu conhece a Paola? A Paola da tia cavoadora que senta na rola Que fuma um balão e fica aí na cor Caralho de cachorro que gosta muito Que fode, que fode, que fode Caralho, tu conhece a Paola? Que Paola? A Paola da tia cavoadora que senta na rola Que fuma um balão e fica aí na cor Caralho de cachorro que gosta muito Que fode, que fode, que fode Que fode, que fode, que fode Caralho, tu conhece a Paola? Que Paola? A Paola da tia cavoadora que senta na rola Que fuma um balão e fica aí na cor Caralho, tu conhece a Paola? Mais uma que explodiu